Ei, TeamIngresso.com. Estou vendo algo que ninguém mais pode ver. Ela está me sorrindo. Se você gosta de ver filmes de horror, joinha-nos. Estar com medo de morrer. Com Sorria. Vem ver meu novo filme no 28 de setembro. Só nos teatros. Ela está vivo. Tirem ela da minha frente! O que você é? Sorria.